Assumpo da Serna Patrick Bochow Raul Solnado Sergi Mateu Mário Pardo Eram amantes, cúmplices, fugitivos ou simplesmente assassinos. O que sucedeu naquela noite? Um crime passional? Um assassinato político? Uma vingança? Carmen Dolores Henrique Viana Melim Teixeira Francisco Pestana E Pedro F. No papel de cabo Descubra o Enigma da Praia dos Cães Balada da Praia dos Cães Um livro de José Cardoso Pires Um filme de José Fonseca e Costa O Enigma da Praia dos Cães Mar及o therein Miguel De S